Esse vídeo está sendo apoiado pela loja Batera e Cia.com. Utilizando o cupom DRUMAV e você ganhará um super desconto. Link na descrição. Fala Bateras, meu nome é Armando Viana e hoje nós vamos aprender 5 viradas para ser utilizado em ninos na igreja. Se você quer receber novos vídeos como esse, já deixa aquele like extraordinário e se inscreva no canal. Eu acabo de liberar gratuitamente a minha primeira aula da minha videoaula de viradas. Se você quer aprender sobre os padrões de viradas, acesse o primeiro link que está aqui na descrição e assista a primeira aula gratuitamente, não paga nada. Basta acessar o primeiro link aqui na descrição. Lembra daquela primeira viradinha básica em semicolcheia utilizando 4 notas por tempo? Não lembra não? Então saca só. Então Batera, essa virada básica pode se tornar muito mais interessante se nós trabalharmos ela de maneiras diferentes. Mas como assim trabalhar ela de maneiras diferentes? Distribuindo ela em diferentes partes da bateria e adicionando alguns bumbos. Essa virada vai ficar super interessante. Então sem mais delongas, veja agora as 5 viradas que você pode criar a partir dessa virada básica que acabamos de ver. Confere aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.